Todos os caminhos até domingo levam para o Brejo do Amparo. Conheça oficialmente, ou começa oficialmente nesta sexta-feira, o maior espetáculo a céu aberto do interior mineiro. Em frente à igreja de Nossa Senhora do Amparo foi montada uma grande arena com arquibancadas, palco e castelos. Neste espaço, cavaleiros cristãos e mouros irão ensinar o duelo medieval, que é realizado desde 1851. Para que tudo esteja de acordo com as normas de segurança, bombeiros militares fizeram a vistoria do projeto, explica o sargento De Paula. A regularização desses eventos temporários parte primeiramente da elaboração de um projeto técnico, um projeto para evento temporário especificamente. Esse projeto entra para análise lá em Montes Claros, no batalhão, e após a aprovação na fase de análise, vem aqui para o 8º Pelotão de Bombeiros de Anuária para que nós possamos realizar a vistoria de liberação do AVCB, que é o Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o evento vem com vários requisitos de segurança contra incêndio e pânico, desde a questão do extintor de incêndio, da iluminação de emergência, das placas ou faixas indicando rotas de saída de emergência, e outros requisitos também, que a gente verifica na vistoria, principalmente em relação às estruturas que serão montadas. Aqui no evento da Cavalhara do Brejo, nós teremos os três lanches de arquibancadas, que foram devidamente liberadas através de um responsável técnico, um engenheiro, e nós fiscalizamos também em vistoria, verificamos em vistoria, e atestamos a verdadeira segurança da estrutura que está sendo montada. E outro requisito também importante que vai estar presente no evento é a questão da brigada de incêndio. Nós teremos seis brigadistas de incêndio aqui, que são contratados pela Prefeitura, para executar também essas questões de segurança contra incêndio e pânico durante a realização do evento. O distrito respira cultura popular, barracas montadas, ornamentação nas cores dos festejos, azul e vermelho, tudo feito com muito empenho. Segundo o Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Januária, Aurélio Vilares, uma programação toda especial foi elaborada para atender os visitantes. Essa cavalhada é algo que a gente já vem planejando há mais de seis meses, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Turismo, juntamente com a comunidade brejina. A gente está buscando que seja o melhor cavalhada de todos os tempos, com uma grande estrutura, pensando sempre na comodidade do público e para que o público possa ter uma visão privilegiada e prestigiar o principal atrativo do evento, que são as cavalhadas. Então o município montou uma grandiosa estrutura aqui no evento, de arquibancadas, duas praças de alimentação, duas ruas com banheiros químicos, posto médico, posto policial. Os acessos ao brejo foram todos sinalizados, inclusive recomendamos a todos que respeitem as placas dos locais de proibido estacionar, pois essas placas de proibido estacionar estão em locais que a gente demanda que essas ruas fiquem abertas por causa dos cortejos, por causa dos cavaleiros e pelo próprio controle de acesso de público. Teremos uma entrada principal do evento pela avenida principal do brejo, onde vai estar acontecendo a revista com detectores de metal através do segurança, a equipe de segurança particular e da polícia militar aqui dentro do evento. Lembrando, não será permitida a entrada de embalagens de bebida ou comida de vidro. É terminantemente proibido a entrada de vidro no circuito do evento. Os horários do evento, vou colocar primeiro os horários de término, que o pessoal sempre preocupa com a parte dos shows. Na sexta-feira os shows terminam às duas da manhã, no sábado às três da manhã e no domingo uma da manhã. Nessa sexta-feira, às 18 horas em ponto, acontece o cortejo de abertura, que a gente vai até a arena, teremos inclusive a participação do nosso secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, aqui prestigiando as Cavalhadas de Brejo do Amparo. Então, às 18 horas, inicia o cortejo de abertura, vem ao palco a solenidade de abertura da Cavalhada e depois a corrida da encamisada, que é o primeiro ato da encenação das Cavalhadas. Durante o sábado, às cinco horas da manhã, nós teremos a primeira alvorada. A partir das nove horas da manhã, diversas apresentações culturais aqui na praça principal, na Praça Romão da Mota. Ao meio-dia, tem a Cavalhada infantil, à tarde, apresentações culturais e a partir das 17 horas, o cortejo e logo depois o início da Cavalhada. No domingo, a programação idem, ou seja, nós vamos ter programação de cinco da manhã até duas da manhã, três da manhã, todos os dias. O intuito nosso é para que as pessoas venham para o brejo do Amparo, não só no final do dia, não só à noite para o show. Venham para o brejo com a sua família, com o visitante que estiver na sua casa. Você estará num ambiente confortável, cômodo, com toda a estrutura de alimentação, de bebidas, de arquibancadas, para que o pessoal possa estar sentado. Então, todos os cuidados foram tomados por parte da administração pública, por parte da prefeitura e pela comunidade também, no sentido de termos os maiores festejos de Cavalhada de todos os tempos. E só uma pequena observação, que às vezes a nossa própria população não sabe, mas esse ano, a Cavalhada de Brejo do Amparo completa 171 anos, ou seja, a Cavalhada é mais antiga que a emancipação política do nosso município. Mas nada mais justo que seja no Brejo do Amparo, o berço da nossa cidade. Então, todos estão convidados para que participem desses dias de Cavalhada, um evento magnífico, preparado para que você e sua família nos prestigiem. O brejo está muito bonito, está lindo e essa festa realmente é maravilhosa. A programação artística no brejo hoje é com Balu e Banda, Gegê Rodrigues e a Banda Sem Paria.